Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, como você sabe, trazendo sempre temas do conhecimento arcano, temas que fazem parte daquilo que nos ajuda a transcender. E essa é a missão do Canal Realidade Fantástica. E hoje nós recebemos novamente dois grandes buscadores espirituais, que tem um impacto, o trabalho deles tem um impacto internacional, e vamos focar principalmente no trabalho ligado a Paul Brunton, que sem dúvida nenhuma foi um dos grandes sábios iluminados da modernidade. Antes de a gente falar com eles, aquele recadinho bem rápido. O Canal Realidade Fantástica lança o seu primeiro livro, que traz a vida e a obra de alguns dos maiores iniciados da modernidade. Por meio dele você vai conhecer em detalhes alguns grandes mestres do ocultismo moderno, como o Conde de Saint-Germain, Alessandro Caliostro, Helena Blavatsky, Rudolf Steiner, Papis, Eliphas Levi e muitos outros. Em formato digital, o livro traz ainda uma bibliografia selecionada sobre cada biografado para você aprofundar seus estudos. Adquira a obra por meio do link na descrição desse vídeo e seja bem-vindo a uma jornada pelo mistério. Então, é com muita honra que eu recebo uma vez mais aqui o Mikael e a Graham, vocês já os conhecem por esse nome, no caso o Alan e a Beatriz, que vão estender todo aquele conhecimento maravilhoso que eles nos deram no primeiro programa. Hoje a gente vai fechar um pouquinho mais no trabalho do Paul Brunton, para que vocês conheçam e saibam da importância de ser grande filósofo espiritualista aqui contemporâneo. Meus queridos, gratidão por mais essa entrevista. Sejam bem-vindos ao canal. Obrigada. Uma alegria estarmos aqui com você novamente. Bem-vindo à nossa casa. Sim. Então, hoje gostaríamos de apresentar para vocês, compartilhar, não é? A vida e a obra desse ser tão especial que é Paul Brunton. Que chamamos P.B. P.B. Chamamos a ele P.B. Todos. Ele também. Ele mesmo também. Ele mesmo se chamava P.B. A ele mesmo, não? Então, hoje gostaríamos de compartilhar com vocês a história dele, não exatamente da vida dele, não é? Não sim a importância do legado que ele deixou a nós. Porque como todo grande filósofo, mestre, a vida realmente não é importante, a história de vida, não sim aquilo que ele deixa para todos nós, buscadores espirituais, não é? E eu gostaria de, antes que Mikael fale quem é ele, não? E dê alguns dados mais específicos, eu gostaria de abrir esse nosso encontro hoje com um parágrafo dele que me parece muito importante, que deve ser a estrela norte, digamos, de todos nós buscadores, tá bem? Perfeito. Então, ele fala assim, há somente um dever para os homens, realizar a divindade interiormente. A adesão serviu a quaisquer deveres pessoais, sociais ou raciais que nos são impostos de fora, deve ceder e ser eliminada sempre que entra em conflito com esse dever interior. Ao chamado dessa irresistível voz interior, o príncipe Gautama Buda pisoteou os deveres dourados de sua posição real e partiu para a selva como um errante sem lar. Então, no que eu posso considerar da vida, não é de Paul Brantão, e o que ele sempre foi também para mim, ele é aquele ser que veio para abrir uma porta para nós da realização da alma, do eu superior, como ele chamava, não? Então, essa deveria ser, não é, o nosso objetivo, não é, que se não cumprido nesta vida, teremos numa, como ele sempre falou, que voltar numa outra encarnação para realizar, não? Então, esse seria, não é? Perfeito. Gostaria que agora o Mikael, né, e você também, Graham, né, apresentassem, porque muitas pessoas não conhecem Paul Brantão. Então, quem é Paul Brantão e que patamar espiritual ele atingiu? Paul Brantão é um homem que nasceu na Anglaterra, que é um jornalista, que sempre busca a proposta da vida, tem muitas provas, tem muitas desilusões, mas encontrou pessoas na Anglaterra que guiam para ele a verdade, os ensinamentos. E uma dessas pessoas, e outras também. Ele teve vários, digamos, mestres, instrutores, antes de encontrar a Ramana, e mesmo na Anglaterra, não é? Ele sempre foi um buscador desde jovem. Algumas delas falam com o Phoebe, você tem uma tarefa na Índia, você tem um trabalho na Índia, você precisa ir até a Índia. Agora, no momento de chegar, ela iria até a Índia. Ela iria visitando todos os maestres, yogis, fakirs, óbvios, rishis. Mas, como jornalista, ele tem muito discernimento, ele tem uma mente científica. E ele sempre separa a verdade com a ilusão. Ele tem muitos... ele é desilusionado de muitos desses maestres. Mas, no momento em que ele encontrou a Ramana Maharshi, ele sentiu uma grande paz indescrível. Ele sentiu que a Ramana é meu maestro. Nesse momento, todo mundo não conhece a Ramana Maharshi, mesmo na Índia. E o Phoebe escreveu o primeiro livro... Ele escreveu dez livros, então, nesse primeiro período, não é? No primeiro, sobre a viagem na Índia, que introduziu a Ramana a todo mundo, mesmo na Índia. Mesmo na Índia, o Ramana Maharshi, ele não era conhecido, sabe? Então, quando o primeiro livro de Paul Brampton, o Phoebe, apareceu, ele começou a ser conhecido, inclusive na Índia, não é? Sem dúvida. E o Ramana Maharshi, podemos considerar um dos grandes, ou um dos últimos e grandes iluminados da Índia moderna, né? E se deve ao Paul Brampton, a divulgação da obra do Ramana. Exatamente. Mas divulgação de uma diferente forma para pessoas como nós. E pessoas portuguesas conhecem esses dez livros, que recordam o desenvolvimento do Phoebe, entre diferentes etapas. e depois dos dez livros, nós achamos que ele atingiu uma realização última, o mais alto possível por uma humana, ele não escreve mais livros. Mas quando ele recebeu uma intuição... Do eu superior, não é? Ele escreveu, mas eu tenho um papel como um pequeno, ele é branca, ele escreveu uma mensagem, uma pequena mensagem, ele coloca todas essas mensagens num grande notebook, arquivos, e ele assineu cada... Cada nota dessas, não é? Inspiradas, ele determinou. Isso está sob esse título, aquele título... Sobre meditação, sobre a busca. Sobre a busca. Perfeito. Antes de falar exatamente que essa é uma etapa maravilhosa do Paul Brampton, na opinião de vocês, qual que é a importância, o impacto da obra dele no mundo? Então, veja bem, porque Paul Brampton foi esse ser, não é? Que fez todo esse caminho, não é? De busca, não só... Então, ele fez a busca por Deus e a busca em Deus, não é? Que ele fala que há diferença, não? Você busca por Deus e aí depois você encontra Deus, você tem uma busca em Deus. Então, ele realizou essa busca em Deus, com tamanha precisão e profundidade, que ele se iluminou, não? Ele realizou, ele teve essa realização. Então, como o Mikael falou, enquanto no período, não é, da sua busca, ele escreveu dez livros que espelham, não é, a busca dele, não é, a cada etapa dessa busca. Mas quando ele é um com o eu superior, ele já não escreve dessa maneira, não é, cursiva, mas ele escreve, não é, de maneira inspirada, porque é o eu superior que está realmente editando, não é, aquele ensinamento. Então, essas notas, ele colocou todas, é, claro, sob categorias, então, são dez volumes, como você falou. Então, são dez volumes, dez livros e dezesseis notebooks. É claro que depois da sua passagem, foram criados livros a partir, por exemplo, dos notebooks, como o caminho, o caminho breve, não é, o caminho breve, a graça, os deslumbres. Então, não é, o primeiro livro foi publicado pela Pensamento, os outros dois pela Irtin, não é, então, muitos livros foram, alguns livros em português foram criados, mas a partir sempre destes primeiros. Não, não, não é, a, digamos, a fonte de todo o ensinamento está em dez primeiros e em dez volumes dos notebooks. Perfeito. Antes de falar dos notebooks, ele popularizou o Paul Branton, o termo eu superior, né, esse termo está muito ligado ao Paul Branton. O que a gente pode entender como eu superior? Inclusive, nós temos até um desenho, né, que é baseado num desenho que o próprio Ramana Maharishi fez para ele. Gostaria que vocês falassem um pouquinho. Naquela época, Paul Branton percebeu que a terminologia usada no mundo espiritual, não é, e filosófico, eles criavam muita confusão, por exemplo, Deus, alma, não é? Então, ele criou sua própria terminologia, inclusive reavivando a essência da filosofia, da palavra filosofia, não é? Que é busca pelo conhecimento, amor pela sabedoria, não é? Então, no caso do eu superior, seria esse ser mais alto, mais divino em nós, que, por exemplo, tem naquele outro esquema, não é, dos sete corpos, ou mesmo o trigueirinho, ele define, por exemplo, a alma, a mônada, o regente, não é? Então, ele dá detalhes a mais, não é, nesse, da nossa constituição como ser humano espiritual. No caso de Paul Branton, o eu superior, ele representa o mais alto em nós, o eu superior. Então, nós temos o nosso ego, não é? E temos, que é a nossa personalidade, que são os três corpos, os três veículos, mental, emocional e físico, e temos o nosso eu superior, então, que representa o atma no hinduísmo. Então, esse é o eu superior, é o próprio atma, não é? É lembrar, depois da Segunda Guerra, muito mundo é muito desilusinado. E não tem esses caminhos espirituais, não tem um canal de realidade fantástica, não tem quase nada. Agora, Paul Branton, escrever esses três livros por esses buscadores que têm desilusão e precisam de comidas espirituais, da forma acostumada à vida deles. Voltando, então, a esse esquema que você falou, por exemplo, ainda com a terminologia usada por Pegui, ele fala que, então, a mente, com letra maiúscula, é o Brahma, o Brahma Nirguna, que não tem atributos. A letra maior. É, e a mente do mundo seria o Deus, o Deus com atributos, o nosso Deus, não, que o cristão fala, não, o Deus. Então, nós temos, então, a mente do mundo, a mente, a mente do mundo e o eu superior e o ego humano, não é? Então, o nosso caminho de ascensão é, não é? Do ego para, então, essa mente do mundo, não é? Porque realmente, assim, a mente mesmo, ele diz que nós não temos como termos essa união com essa mente, não é? Nós podemos nos aproximar dessa mente do mundo, não é? E realizar isso, não é? Então, nesse esquema que ele, não é, que ele desenha a partir do desenho do gráfico de Ramana, então, vocês vão ver que tem, não é, dois compartimentos e depois cinco portinhas, não é? Então, no primeiro compartimento tem essa luz brilhante, não é? Essa lâmpada acesa, não é? Que representa o eu superior. Então, isso somos nós, não? Essa luz, não é? Essa luz potente, não é? Mas essa luz, então, ela vai, ela se projeta num outro, num outro quarto, não, num outro recinto. Mas tem uma frestinha, não é? Bem do lado esquerdo, não, uma frestinha. E nessa frestinha, vocês vão observar, tem algo na parede, não é? Do segundo recinto. Isso representa a nossa mente. Como minúsculo, minúsculo M. Sim, com minúsculo M, é uma mente nossa, não? Com letra minúscula. Então, quando esse eu superior se projeta, ele projeta primeiro onde? Na nossa mente, não é? E dependendo como está a nossa mente, por isso a importância da meditação, não é? De aquietar esses pensamentos, porque se um lago está todo cheio de, não é? De crespo, de movimento... Como nós. ...dos pensamentos, não é? Do vento, não é? Desse vento mental. Então, o que acontece? Esse eu superior não consegue se refletir de uma maneira real, não é? De uma maneira límpida. Então, quando esse eu superior, ele se projeta nessa mente e é refletido, ele vai para o segundo recinto, não é? E a partir daí, através dos nossos cinco sentidos, não é? De todos esses cinco sentidos, do tato, da visão, da audição, não é? Ele sai também para uma terceira dimensão, que é o mundo, não é? Então, somos nós caminhando, não é? O ego jiva, não é? Que na filosofia hindu... Somos nós caminhando nesse mundo, mas ainda sem a compreensão real de quem somos, não é? Estamos confundidos, como disse o Micael, não é? Confundidos que somos essa pequena projeção desse ego caminhante, não é? Então, aí o que acontece? Vem todo um ensinamento do que fazer para voltar para a casa, para voltar para a unidade, para voltar dessa luz que foi fragmentada, não é? E três vezes diminuída, não é? Em projeção. E veja bem, o mundo é criado dentro, início dentro, vai na fora e projetando. E Pibi fala assim com mentalismo. Mentalismo explica a criação do mundo dentro de nós, na fora, e também na criação do mundo para a mente do mundo, para todos nós participarem desse mesmo mundo e ao mesmo tempo criar para nós mesmos. Sim. Muito complicado, não é? Essa mente do mundo, não é? Ela cria a nossa realidade e nós criamos também uma realidade a partir dessa mente do mundo. Inclusive, tem um parágrafo, e talvez ilustre isso, se você me permite, já me necessaria de falar. Claro, por favor. Porque isso foi algo que, como o Trigueirinho foi sempre tão unido ao Pobrantão, ele nos deixou isso que tem a ver com o Pobrantão, não é? Mas foi das mãos do Trigueirinho. Ele diz que à medida que os dois interagem, o propósito humano e a ideia do mundo, que é o que o Nicael falou, não é? Cada pessoa lentamente desenvolve sua inteligência, que é a fusão do intelecto com a intuição. E isso se chama e culmina na iluminação. O insight supremo e revelador, que é essa, não é? É essa iluminação. Isso é de Pobrantão, não é? Mas aí, José, o Trigueirinho, ele adiciona, ele diz, como a árvore esteja sempre voltada para a luz. Porque como ele fez a união e falou de todos os reinos, não é? Da natureza, o Trigueirinho, não é? Esse foi o trabalho dele. Então, ele diz, como a árvore para a luz, e a intenção da árvore é alcançar a luz. A luz precisa de abertura e entrega. E a luz descende e frutifica a árvore. E aí, essa árvore, quando fala, expressa beleza, expressa através dos seus frutos, não é? Então, ele nos ensina para fazer esse caminho de volta para a unidade, não é? De volta para a luz. E o sábio, diz ele, como o Pobrantão, é um ser que, tendo realizado isso, o que ele faz? Ele volta e nos ensina como fazer. É perfeito. É realmente maravilhosa essa cartografia da consciência que o Ramana fez e inspirou o Pobrantão, com essa explicação do Trigueirinho. É fantástico. Eu sei que o Mikael trabalhou, conheceu o Pobrantão, trabalhou pessoalmente com o Pobrantão. Então, agora é o momento de a gente apresentar para o público o que são esses notebooks, né? O que são essas anotações e como é que elas estão chegando ao mundo em forma de livros. Agora, por algum motivo, pedi reservar as notebooks por publicação depois desse canal, depois da morte. Ele designou os estudantes da Antonia, editar e publicar esses notebooks. Ele escolheu duas primeiras editoras e todo o grupo cooperar e trabalhar juntos, selecionar, porque os notebooks que são publicados não são todos os notebooks, mas selecionado a maioria. Selecionar, organizar, criar uma editora, um grande trabalho por muitos anos. É interessante porque depois da publicação do primeiro, que é Ideias em Perspectiva, que é em português, as próximas duas estão em português. Antônia, Antônia, nossa maestra, morreu. 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 Antônia da Meia morre antes deles terminarem com a publicação dos notebooks. Essa tarefa, ajudar a grupo... Ficar... Se unir, não? Se unir e continuar atrás do trabalho dos livros do PB. E depois, quase cinco anos, criar uma fundação, Paul Branton Fundação, criar uma editora, Larson Publications, e publicar todas as 28 categorias em 16 volumes, que chamam as notebooks de Paul Branton. Sim, sim. Então, veja bem, não é? A Micael, nessa época que ele esteve na Suíça com o Paul Branton, foram duas vezes, ele teve realmente a oportunidade, como vocês podem ver, que ele até tem um parágrafo que ele mesmo escreveu com a sua própria letra, e que o Paul Branton corrigiu algo, não é? Com a cor azul. Porque ele trabalhou, não, lado a lado de Paul Branton, nessa época, ajudando ele na correspondência, ajudando ele na edição de parágrafos, ajudando ele também com as suas questões da saúde, que ele tinha feito uma cirurgia de hernia. Então, realmente foi uma... Micael teve uma oportunidade, não é? De conhecer ele profundamente nessa época, e durante esse período, não é? E de ver essa criação dele das notas. Fez as notas. Então, essas notas, não é? Ele pediu por alguma razão, que o Micael falou, não se sabe por que ele não quis publicar os notebooks antes da desencarnação dele, antes da passagem. Ele pediu para os estudantes de Antony, não é? Que morava em Itaca, New York, e que já tinha o centro filosófico, para que ele elegeu dois dos amigos de Micael para serem os editores. Eu acho que ele não escolheu o Micael porque ele sabia que o Micael tinha outra tarefa, não é? Como essa nota aqui. Então, ele escolheu esses dois amigos de Micael, e eles, não é? Foi um trabalho grupal, que o Micael falou, não? Que durou mais ou menos cinco anos, para a publicação. Para isso, eles criaram a Larson Publication, não é? E criaram também uma fundação, o Branton Foundation. Hoje, nós temos, frente a Larson, está o Randy, e temos o Tim Smith, ainda é vivo, não é? É um astrólogo que vive ainda em Itaca. E o Centro Filosófico, ele continua, sabe? Ainda com pessoas, com os estudantes dele, oferecendo seminários. Quem quiser visitar, está aberto, não é? Temos o outro amigo, Jeff Cox, que é o responsável pela PPPF. Mas tem uma diretoria, não é? Tanto do Centro Filosófico, como da PPPF. Quem quiser visitar, está realmente aberto, pode encontrar conosco. Inclusive, tem o Centro Filosófico, o Paul Branton, tem uma representação no Brasil, não tem? Tem um site, inclusive com uma estrela que vocês criaram, né? Como símbolo. Sim. Sim, é porque todos esses 16 notebooks, são três publicados em português. Agora, uma das metas, o motivo desse website, é que traz mais conteúdo das notebooks em português para vocês. Para vocês, não é? Da língua portuguesa, nós, de todo o coração, queremos ajudar, não é? E temos também outros amigos, estudantes de Paul Branton. Então, criamos esse website juntos, não é? Com a ajuda dessas sete pessoas brasileiras, que também são estudantes de Paul Branton. Então, foi realmente um trabalho grupal muito lindo. Criamos, então, esse website recentemente. Além disso, estamos finalizando dois livros mais, que a Irdim vai publicar. Um deles é a Realização da Alma, que é uma seleção de parágrafos muito importantes de Paul Branton, selecionados pela própria pessoa, o Larsson, que mora na Suécia. E, além disso, a Cura do Ser, que são extratos de um dos notebooks de Paul Branton, não é? Então, esses dois livros vão estar disponíveis já em breve. Além disso, e o Micael, estamos nos esforçando para traduzir mais ainda material, porque, veja bem, são 16 volumes, não é? Então, quanta sabedoria, não é, que não está em português, não é? E ele foi dividindo esses 16 volumes, parece que em 28 categorias, não é? Você pode citar, não vai dar tempo para citar todas, mas umas cinco ou seis, só para o público ter uma ideia? Sim, com certeza. Alguns, não todos. Sim, alguns. Por exemplo, a busca, é o início. A busca. Meditação elementária, retiro, o corpo, o intelecto, o ego, a cura do eu, a experiência humana, que tem informações sobre as negatividades, as crises do mundo, os sensitivos, pessoas que é místico, o verdadeiro com problemas, a vida reverente, mentalismo, que é filosofia. Ele abrangeu, não é mesmo, todos os aspectos do caminho, não é? E esses notebooks ainda não é o 100% de tudo que ele escreveu. Ainda tem muita coisa não publicada, que talvez um dia possa vir, não é, ser publicado, que não temos nem mesmo em inglês. Puxa, que trabalho maravilhoso, né? Que missão espiritual de vocês está tendo a oportunidade de traduzir isso, né? E isso está chegando, né, paulatinamente. Olha, o canal Realidade Fantástica recomenda que vocês conheçam a obra de Paul Branton, porque é iluminadora, sobretudo esses notebooks. Nós temos três, né, editados em português, que são sensacionais. Realmente, ele foi um grande iluminado da era moderna. E eu queria pedir para vocês dois, Graham e Mikael, agora, no finalzinho do programa, falassem para a gente por que a mensagem do Paul Branton é importante de ser conhecida no mundo moderno, e encerrassem com uma frase que mais impactou vocês, do Branton. Impacto é infinito, porque o trabalho do Paul Branton toca os nossos corações e explicar as coisas espirituais com referência à ciência, com referência à quantum physics, como o Graham falou, com palavras acessíveis para nós. E também sintetizar, porque o Paul Branton encontrou budistas, hindus, indígenas, ígipe. Ela sintetizou todos esses ensinamentos, deu um só ensinamento que refletiu toda a verdade de todos, porque tem só uma verdade. Sim, e você sabe que ele, não é, ele veio, parece que a tarefa dele mesmo foi de, sabe, de elevar essa mente do ser humano, não é, de nos ajudar na elevação da consciência para um outro patamar, o patamar mais intuitivo, não é, o patamar da dimensão budi. E além disso, com o seu próprio trabalho, não é, com a sua própria, digamos, vida, ele nos mostrou, não é, da possibilidade de fazermos isso. Compreende? Que para todos nós está acessível esse tipo de caminho e de realização, que não é para nós deixarmos para uma outra época, uma outra vida, um outro dia, não é, que é aqui e agora. Paul Branco propôs dois caminhos, o caminho longo, que é o caminho de transformação, a perfeccionar a personalidade, e o caminho breve, que você imaginou que você já é completo e contratou o eu superior. Isso foi muito importante no trabalho de Paul Branco. Essa frase pertence ao caminho breve. O caminho para ser admitido à presença do eu superior pode resumir-se numa única frase, amê-lo. Amê-lo. Agora, eu... O caminho do eu superior pode se resumir numa única frase, amê-lo. O ego de Miguel é incompleto, busca, eu... Miguel tem um eu superior, agora a única necessidade é para mim, amo meu eu superior. Mas, agora, veja uma diferente. Imagine uma ser com Paul Branco, que é completamente iluminado. O consciente dela é como assim. Quando a dualidade está fundida com a unidade e dentro dela, dá-se a verdadeira realização. O um, então, é experimentado como dois, mas perceber realmente como um. Agora, a pessoa, como a Bia, é dentro do mundo. Perceber você, perceber ela, mas perceber todos esses diferenciais do mundo dentro da unidade. Com a... Sim, não é? Com a unidade. Só existe realmente, não é? A unidade. E tudo demais são, não é? São os movimentos, como se fala, não? Os movimentos dessa mente. E nós precisamos, então, voltar para essa unidade, não é? Para isso... Sim. Você queria ler mais alguma mensagem? Que te impactou. Sim, você sabe que seria importante, não é? Que o Paul Branco, ele considerou, ele chamou esse caminho, de alguma maneira, a estrela filosófica. Onde nós temos no centro da estrela de cinco pontas o eu superior. E em cada ponta, digamos, é um aspecto desse caminho, não é? Que seria a meditação, a meditação mística, a reflexão racional, a veneração religiosa, o serviço altruísta, não é? E a reeducação moral. Porque veja bem, mesmo que você tenha um caminho breve, que ele é característico pela... Você é um eu superior e você se vê como um eu superior e trata de agir como um eu superior. Enquanto que o caminho longo, ele é um caminho de purificação, não é? E do ego humano, não é? Por isso a diferença entre os dois. Mas mesmo assim, é importante unir os dois. Então, a estrela filosófica usa os dois. Você tem que se melhorar como personalidade, como ego. E você tem que saber que você é aquele eu superior. Então, esses dois caminhos juntos vão nos levar a essa estrela filosófica. Mas não vamos nos esquecer de servir o outro. Do serviço altruísta, não é? Sabe? De levar o conhecimento para aqueles outros que não têm. E é dito que mesmo uma simples, digamos, inspiração que você tenha, não deixe de compartilhar com o outro. Porque isso, não é? Você teve, não para você, você teve também para aquele outro que dá do seu lado. Que tudo é importante, não é? Maravilhoso. Olha, eu não tenho palavras para agradecer a generosidade de vocês dois. Micael, Gran, por ter compartilhado um pouquinho da sabedoria de vocês. Desse trabalho lindo em difundir o trabalho do Brampton, do Trigueirinho, Rafael e outros mestres. E gostaria de deixar o programa à disposição de vocês. Para quando vocês quiserem retornar, para a gente aprofundar todos esses assuntos. Muito obrigada, Jamil. Para nós é uma grande alegria estar aqui e poder, não é, divulgar esse trabalho, que não é nosso, não é? Mas para todos vocês. E aqui estamos para qualquer coisa que quiserem saber mais, aprofundar, não é? Nós somos abençoados atrás dessa oportunidade, atrás de você, atrás de todos que escutam, porque precisam dos dois lados e conversam entre nós. Perfeito. Entraram os contatos de vocês, para quem quiser entrar em contato, conhecer o trabalho de vocês. Recomendamos que vocês realmente conheçam o trabalho desses dois grandes difusores da luz em nível de mundo, porque realmente vale a pena. Meus queridos, gratidão e até a nossa próxima oportunidade. Até sempre. Até sempre. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso próximo encontro.